Que mãe não sonha em dar tudo do bom e do melhor para o seu filho? As festas de aniversário são um dos maiores exemplos deste amor e dedicação. E a Luana vai além. Ela comemora todos os meses de vida do pequeno Francisco com uma festinha. No dia 5 de agosto, ela faria mais uma dessas comemorações e decidiu contratar os serviços de uma moça que conheceu num grupo de WhatsApp, em que várias mães trocavam experiências. A mulher se identificou como Yanka e faria os docinhos da festa. A Luana depositou metade do valor na conta da Yanka, R$ 80. Porém, até hoje, nenhum docinho foi entregue e nem o valor depositado estornado. Conheci a Yanka através de um grupo de gestantes. E aí nesse grupo, todo mundo compartilhava situações em relação às crianças e tudo. E aí, como eu sempre faço os mensários do meu filho, ela começou a fazer a empresa com personalizados e doces. E aí eu optei em fazer por também ela fazer parte do grupo e ter uma certa confiança. E aí eu encomendei com ela os doces e esperei no dia a entrega dos doces, que seria, no caso, num domingo pela manhã. Deu a tarde e nada deu ter notícias dela. Eu entrei em contato e ela me informou que estava no hospital com o filho, que ele tinha passado mal e tudo. E aí, por ser mãe, eu me sensibilizei e acabei deixando passar a história. Ao procurar mais sobre o assunto, Luana soube que ela não foi a única vítima. Cerca de 15 mães também sofreram o mesmo golpe. E a moça sumiu do grupo do WhatsApp. A internet ainda é vista por muitos como terra sem lei e sem punição. Mas olha, a realidade não é bem assim. A punição contra os crimes cibernéticos existe. E neste caso, em especial, houve crime de estelionato. Esse estelionato é até 5 anos, o delito de estelionato, certo? Havendo concurso de pessoas, ou então concurso de crimes, como neste caso houve várias vítimas, pode até aumentar em mais de um terço a pena. Então nós temos aí, em mais de 5 anos, o delito de estelionato sendo confirmado, mais de uma vítima neste caso. As pessoas devem, ainda, seguir algumas orientações para evitar cair neste tipo de golpe. Como tentar se encontrar com quem está sendo contratado pessoalmente, antes de depositar qualquer quantia e desconfiar dos valores cobrados, quando forem muito baratos. E no caso da Luana e de todas as mães lesadas, em especial, elas devem fazer boletim de ocorrência. A gente pede que a população desconfie do baixo valor cobrado e também desconfie quando você não tem conhecimento de quem está de outro lado. Ah, mas eu não conheço ela. Então marque em um lugar público para encontrá-la. Ou então marque no endereço que ela tiver. Por ser um delito de estelionato que não é essencialmente cibernético, como assim não é essencialmente cibernético? Não é necessário, essencialmente, acontecer pelo computador. Esse estelionato pode acontecer via contrato, via normal. Então as pessoas podem estar registrando as ocorrências nos DPs das suas localidades. E o departamento vai prestar todo apoio às delegacias do bairro para poder justamente chegar nessa pessoa que está cometendo esses golpes.